E aí vai vindo agora o dispositivo eletrônico detectado liberado inimigos abatidos tá todo mundo bem sim graças a você tem mais alguém vivo aí não esses caras estavam oferecendo lugar para ficar até meu chefe chegar e dar um jeito pra gente voltar para o bruclin olha isso não vai rolar vocês não podem ficar aqui é melhor virem com a gente vamos levar vocês para um lugar seguro nós vamos sim vamos isso seria ótimo segue a gente e lá na frente o cilhão lá na frente tá começando a jogar os caras vamos embora eu vou jogar uma bomba logo lá e transmissão inimiga detectada vai que eu vou chamar reforço Luiz tá mandando chamar reforço agora não deixa eu avisar a você e eles estão indo tão voltando pera aí e aí e aí e aí e aí o cuidado com esses cara aí leva que tu toma conta dentro que eu vou pegar tudo de cá viz vai vir ficar do lado de cá e aí 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 caramba carrega ? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. A porta vai explodindo. Vai explodir! Tá. Tô subindo pelo lado direito, Luiz. Vai explodir! Tô subindo pelo lado direito, Luiz. Lássio! That's key. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Detectando presença de mais inimigos Se liga viu Eles estão indo por trás Está indo por aqui Olha eles ali Inimigo fortemente blindado à vista Por trás, por trás Léo, por trás Tomem uma flávia Cientes com uma coluna Carvalho 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 A gente obrigada por nos ajudar nessa.